Vamos subir a Serra da Santa agora pessoal, essa é cabulosa, vamos subir aqui com 19 toneladas no bruto O que você? O que você quer fazer? Estou a quarenta por hora, hein? Sexta taxa. Vamos ver quanto tempo vai passar essa serra. Pra quinta. É perigoso essa serrinha. Três, quatrocentos e setentas. Caminhão de lenha descendo até as horas. As vezes os caras embalam lá de cima. Sempre caímos aqui. Nessa curva aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As filas de carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí